A primeira leitura de hoje, retirada do primeiro livro das crônicas, narra a transferência da Arca da Aliança para Jerusalém, sob a liderança do rei Davi. No trecho, a 15, 3 e fim 4.15, 16, Davi reúne todo o Israel para levar a Arca a Jerusalém. Ele convoca os levitas, que eram os sacerdotes encarregados de transportar a Arca. Eles a carregam nos ombros, conforme as instruções de Deus, e Davi ordena que eles organizem um coro e toquem música em celebração a esse evento. No trecho, a 16, 1, 2, a Arca é finalmente colocada no meio da tenda que Davi preparou em Jerusalém. Davi então oferece sacrifícios a Deus em ação de graças. Ele abençoa o povo em nome do Senhor, mostrando o reconhecimento de que a presença de Deus está agora no centro da vida do povo de Israel. Esse evento destaca a importância da Arca como símbolo da aliança entre Deus e Israel e a centralidade da adoração e da obediência a Deus na vida do povo. Na segunda leitura de hoje Paulo escreve que, quando o corpo mortal se revestir da imortalidade, a profecia se cumprirá em A morte foi tragada pela vitória. Ele cita as escrituras para destacar que a morte, antes temida como destino inevitável da humanidade, já não tem poder sobre os que estão em Cristo. Paulo pergunta de forma retórica em onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Para enfatizar que o poder da morte foi derrotado pela ressurreição de Jesus. Ele explica que o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Essa vitória não é apenas sobre a morte física, mas sobre o pecado que separa o homem de Deus. A mensagem central dessa passagem é o triunfo da vida eterna sobre a morte e o pecado, oferecida a todos os que acreditam em Jesus. Paulo exorta os cristãos a viverem com confiança e esperança, sabendo que essa vitória já foi conquistada. No evangelho de hoje, enquanto Jesus estava falando, uma mulher da multidão exclama em bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Com isso, ela estava elogiando a mãe de Jesus, Maria, por ter dado à luz e criado alguém tão especial. No entanto, Jesus responde, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Com essa resposta, Jesus não nega a importância de sua mãe, mas amplia o entendimento de bem-aventurança. Ele ensina que o verdadeiro motivo de felicidade e bênção é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Essa passagem destaca a importância da obediência à palavra de Deus como caminho para a verdadeira bem-aventurança, acima de qualquer laço familiar ou honra humana. Jesus enfatiza que todos, independentemente de sua posição, são chamados a viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Música Música